Qual era o lobo mais poderoso da primeira temporada de Teen Wolf? Será que o fato de Derek ter conseguido matar Peter no final dessa primeira temporada Ele pode ser considerado o lobisomem mais poderoso? Só lembrando que eu estou me referindo à primeira temporada, somente a primeira Me conte aí sua opinião aí nos comentários Então, esse não é um vídeo de lobisomens mais poderosos da série Mas saiba que em breve eu irei postar esse título e muitos outros aqui no canal Onde eu irei postar vídeos explicando os poderes e habilidades de cada ser sobrenatural Desse nosso universo que amamos Eu já postei os vídeos sobre betas e omegas Em breve sairá um vídeo sobre os alfas Lembrando que muita gente julga essa nossa série por conta dos efeitos especiais Que sabemos que não é um dos melhores, é claro Mas por outro lado, suas histórias e personagens e mitologias são bem cativantes Que os efeitos especiais ficam aqui em segundo plano, né? Vamos confessar E nesse vídeo eu irei destrinchar essa primeira temporada Onde eu irei abordar os primeiros personagens que nos foram apresentados Os vilões e suas motivações e muito mais Muito mais E deixa eu te perguntar, está preparado para o filme? Está preparado para o filme? Não mais, se você é novo por aqui, já deixa seu like Se inscreva abaixo para não perder nenhum vídeo Desse universo maravilhoso das séries sobrenaturais Vamos nessa Nessa primeira temporada acompanhamos todo esse processo de aceitação Do personagem Scott McCall E sua adaptação com essa sua nova realidade Onde aos poucos ele vai percebendo as vantagens e desvantagens De ser um ser sobrenatural Pois sabemos que nem tudo são flores Nem tudo E a vida dos lobisomens não é fácil Nem sempre é fácil, né? Ainda mais quando você tem caçadores A sua espreita Pronto para te acertar com uma bala de prata Não é? E vamos confessar que não podemos esperar muitas atitudes maduras De um adolescente de 16 anos Ainda mais com esses seus poderes Esses seus novos poderes Pois o ego do adolescente começa a ficar inflado, né? Começa Cada vez mais exacerbado Ainda mais com esses seus novos genes Essa sua nova mutação Que muitas das vezes altera seu humor É, ainda mais quando é lua cheia Ainda mais quando é lua cheia, né? Sabemos disso Sem vocês Mas eu estou familiarizado com séries de vampiros Aqui no meu canal eu falo bastante De diários de vampiro E podemos perceber A diferença desse processo de transformação De um vampiro Para a transformação de um lobisomem É bem interessante Eu gostei desse conceito No caso, lá em diários de vampiro Qualquer vampiro Independente de idade Poder e hierarquia Consegue transformar o humano Em vampiro Já aqui Com os lobos de Teen Wolf Somente os alfas Conseguem transformar o humano Em um lobisomem Esse é um detalhe muito importante Que é até esquecido Por muitas pessoas Muitas pessoas esquecem disso Um detalhe bem significativo, tá? E ainda tem aquilo Se o corpo não aceitar a mutação A pessoa pode morrer É, vimos isso acontecer Mas vamos falar dos outros personagens Dessa primeira temporada Vamos começar com Jackson Jackson é um personagem extremamente problemático Com um ego inflado Que se acha melhor que todo mundo Só porque sua família é rica As vezes eu prefiro rir da cara dele Eu prefiro de tão escroto Que esse personagem consegue ser E por um longo período de tempo Até na segunda temporada Ele é escroto Muito escroto Sabemos que a evolução do seu caráter É bem lenta E isso não acontece Nem nessa primeira Nem na segunda Eu acho que nunca aconteceu, né? E nunca acontecerá E aqui nessa primeira temporada Iremos embarcar nessa sua luta desenfreada Para conseguir a mordida Pois ele começou a perceber Que o dinheiro não compra tudo Não compra tudo, né? Sabemos disso Vamos também fazer um paralelo Com a personagem Lydia Martin Onde a Lydia É uma das minhas personagens favoritas Mas não aqui nessa primeira temporada Pois nessa primeira temporada Nesse primeiro momento Ela passa essa imagem De personagem mesquinha Porém sabemos que sua trajetória é linda E é maravilhoso acompanhar Sua evolução na série Nessa primeira temporada Podemos dizer que Lydia Ela não tem assim Personalidade Essa sua relação com o Jackson Acabou apagando esse seu brilho Pois ela se torna ali Codependente dele Infelizmente Porém é muito comum De se ver hoje em dia, né? Esse tipo de relação Ainda mais entre os jovens Pois grande parte das pessoas Não buscam conteúdo E Jackson aqui nessa primeira temporada É completamente vazio Nessa primeira E na segunda também É em todas as temporadas Que ele aparece, né? Mas ele vai aprender Uma lição muito importante Que é a seguinte Que nem tudo é O que parece ser Gente, eu tirei essa frase Da série Os Feiticeiros De Waverly Place Saudade, né? Mas voltando aqui Para o nosso protagonista Por que Scott Por que Peter escolheu Scott? Ele era assim Tão especial? Vimos que Peter Teve uma conversa Lá com o Stylus Onde ele disse Que não escolheu Scott Por ele ser especial Ele disse que Stylus Também estava lá na floresta E ele poderia Simplesmente escolhê-lo Poderia Ele só queria Formar seu bando Somente isso Sua própria Alcateia Simplesmente Por isso que ele ofereceu Stylus A mordida A tão famosa mordida Mas ele não aceitou É claro Vimos ali Que Stylus Negou a mordida Mas seu coração Dizia o contrário Ele queria, né? Ele queria a mordida Mas não teve a audácia De expressar em palavras Não teve Então, mas sabemos Que essa É a essência de Stylus É isso que o torna Tão especial Eu não sei se vocês Já assistiram A série de Ares Vampiros Provavelmente sim Mas meu medo Era de que Stylus Se tornasse um match De Teen Wolf Porém, graças aos deuses Isso nunca aconteceu Nunca chegou a acontecer, né? Pelo contrário Ele era o melhor Personagem de Teen Wolf Com uma personalidade Invejável Tendo um arco Grandioso Invejável, né? Eu adoro Stylus Quem não gosta, né? Quem não gosta dele? Quem tem a audácia De não gostar dele? Happy Birthday! Mas voltando pro Peter Nessa primeira temporada Descobrimos que Peter Ele era o Alpha Onde ele havia roubado Os poderes de sua sobrinha Atalia Hayley Mas por que ele fez isso? Por que, Felipe? Porque ele era um personagem Frio e calculista E precisava desses poderes Desses poderes de Alpha Para conseguir sua vingança E pra isso Ele estava ali disposto A matar quem for preciso Para alcançar seus objetivos Mesmo sendo sua sobrinha Infelizmente Onde vimos que ele formulou Todo um plano Atraindo ali sua sobrinha Tá ali até essa idade Com informações falsas Somente para roubar seus poderes Somente pra isso Nossa, ele é patético, né? Patético Mas... Digamos que ele é um vilão cativante Ele é quase um Klaus Mikeson Lá de Diário de Vampiro Será? Me contem nos comentários Só lembrando que Peter Era tão patético Que ele usava essa sua dor Seu tempo que ele ficou em coma Lá, que foram seis anos Como desculpa Mas isso era somente Uma fachada Pois ele era movido Pelo poder Sabemos disso Ele só queria isso Pra transmitir medo E exaltar seu ego, né? Exalar poder Ele gostava de fazer isso E vamos aproveitar E falar de Derrick Vamos entender Seu arco aqui Nessa primeira temporada De modo geral Derrick é um personagem frio Com pavio curto Super curto Mas ele não é um vilão Pelo menos Não nessa primeira temporada E nem nas outras, né? Ele não é um vilão Porém, lá na segunda temporada Ele passa a tomar Certas atitudes de um vilão Ou atitudes um pouco Egoístas Vimos aí Nessa primeira temporada Que todas as suas atitudes São bem pensadas Ele é muito centrado Derrick é bem centrado E essa sua personalidade Foi o que nos cativou Sabemos que Derrick Nessa primeira temporada Também busca por vingança Ele quer se vingar Pela morte de sua família E de sua irmã Onde ele acredita Que os Argentin Era responsável por tudo Por todas aquelas mortes Ele estava quase certo Mas aí que entra A personagem Kate Vou confessar Que eu não lembrava Dessa sua relação Dessa relação íntima Com o Derrick Agora que eu revi A primeira temporada E todas as outras Eu lembrei aqui Vimos aí Que bem antes De sua família morrer Derrick estava se relacionando Com Kate É E tudo indicava Que ele estava Se apaixonando por ela Gamado por ela Porém Kate só queria Informações Dela Que só queria usá-lo Essa Kate é Com isso Ela armou Todo aquele esquema Todo aquele plano E incendiou A casa de Derrick Matando ali Vários lobos inocentes Trágico Os únicos sobreviventes Foram Derrick Thalia e Peter Que teve queimaduras De terceiro grau É Peter teve Ele ficou lá Seis anos em coma Podemos dizer que Peter Gente Teve suas motivações Porém O caminho que ele levou O caminho que ele acabou Trilhando Foi um caminho Sem rumo E ele teve um final merecido Ele teve um final merecido Porém sabemos que ele Um spoiler É Você já assistiu Eu acho Então sem spoiler Sem spoiler Mas o que aprendemos Nessa primeira temporada Uma coisa interessante Que foi dita pelos caçadores Nessa primeira temporada É que os lobisomens E alguns alfas Eles ficam também Sem rumo Na lua cheia O que facilita A vida dos caçadores Mas nem todos Os alfas são assim Nem todos são Sabemos disso Vimos nas temporadas subsequentes O Argent disse no episódio 8 Da primeira temporada Ele disse isso Entretanto quando o Alpha Tem sua própria alcateia Isso já não acontece mais Porque eles ficam fortalecidos E aí outra coisa Eu não sei se será relevante Para você Mas descobrimos Que o sobrenome de Allison E de toda sua família A família Argent A tradução em francês Significa prata Jackson serviu para alguma coisa Ele serviu para alguma coisa Nessa temporada E veremos que no final Dessa temporada Ele vai conseguir sua mordida E lá na segunda temporada E veremos o desenrolar Dessa trama toda É bem provável Que você tenha Assim inicialmente Essa imagem De personagens estereotipados Onde Scott seria O lobo apaixonado Que se apaixona Pela garota nova Que acaba de chegar Na cidade Que seria a Allison Um romance Assim clichê Indispensável Indispensável Estáios como Melhor amigo Imperativo Com o caso de TDAH É Lydia Sendo a patricinha mimada A garota popular Da escola Que finge ser Borrinha né E Jackson O típico idiota Capitão do time de lacrosse E Derek Como o cara misterioso E solitário Mas bem interessante Que é cercado Por todo aquele mistério Que nos lembra O personagem Damon Salvatore Da série Diário de Vampiro Esses são os estereótipos Iniciais E ao longo da série Veremos suas evoluções Suas evoluções Nessa narrativa Perceba que Nessa primeira temporada Derek Ele se via ali em Scott Onde ele não aprovava De jeito nenhum Essa relação de Scott E Allison Porque Allison Vem de uma família De caçadores né Quando Derek Tinha a idade de Scott Cerca de 6 anos atrás A caçadora Kate O seduziu E ganhou sua confiança E depois Acendiou sua casa Assassinando toda Sua família E ele se refletiu ali Ele se viu em Scott Por isso que ele não aceitava Essa relação E assistir Scott Com Allison É um lembrete doloroso Do passado de Derek E ele não costuma Confiar mais em ninguém Vimos isso Que seu passado Passou a definir A maioria de suas ações Aí nessa primeira temporada Onde ele finaliza Como o mais novo Alpha É Palmas pra ele Foi merecido Foi merecido Isso meu povo Esse foi o resumão Dessa primeira temporada E no próximo vídeo Eu irei abordar aqui Os principais acontecimentos Da segunda temporada Vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Valeu